Hummmmm Família, sejam bem-vindos ao que? Ted Terror Zap Soco no demônio Foi isso que eu fiz História de terror, família, vocês já sabem como é que funciona Ted Terror Zap é aquela série que vocês Mandam as histórias de terror que aconteceram De verdade na vida de vocês Nesse e-mail aqui, ó TedTerrorZap.com E aí eu venho aqui simplesmente e leio E transformo isso aqui como se fosse um filme De terror que vocês tanto adoram Eu não sei como que vocês gostam tanto Dessas histórias absurdas aqui E eu acho que é porque não aconteceram com vocês Por isso que vocês gostam Mas é isso, essa é a vida A gente pega a experiência dos outros e vai comentando Em cima, como fazendo fofoca Em cima do que tá acontecendo com eles Como por exemplo, o exorcismo Ó o jeito que já começa, ó o título da história Essa daqui é da Isa, vamos ver Hummm, vamos começar com o exorcismo Só pra começar leve a história de hoje Hoje eu quero ler duas, hein mano Que na anterior a gente leu uma só que era gigante Essa daqui é média Vou ler uma só Olá Ted, tudo bem? Tudo bom Bom, essa história não é minha E sim da minha mãe com os meus tios E é bem antiga Da época que eles eram jovens Tá, chamou a mãe de véia Bom, vamos lá A irmã mais velha da minha mãe Já era casada na época E ela ainda não tinha filhos Só que um dia Na casa dessa minha tia Uma criança chegou do nada Na casa dela Uma menina A minha tia achou estranho isso, né Porque ela morava no sítio E não tinha vizinhos muito perto Daí ela foi conversar com a garota Então a menina começou a falar que tava perdida E não sabia onde tava a mãe dela A minha tia sem saber o que fazer Chamou meu tio E eles foram procurar pelas redondezas Se alguém sabia de alguma coisa Mas não encontraram nada Com dó da garota Com dó da garota Eles deixaram ela ficar com eles Uma hora ou outra Alguém iria procurar, né Bom, já tinha passado alguns dias E nada A minha tia foi pra casa da minha avó Que na época minha mãe e outros tios Moravam lá ainda Contou a história pra minha avó E perguntou pra ela Se a garota não podia ficar lá com eles, né Porque a minha tia e o meu tio Trabalhavam E não dava pra deixar a garota Sozinha em casa Então graças a Deus A minha avó aceitou E a garota começou a ficar lá Situação delicada é essa, hein, mano Porque você também não vai deixar A criança na rua sozinha Você pega pra cuidar Mas assim É um desconhecido Vai dar merda, óbvio Senão não tava aqui essa história, né Passou mais de uma semana E ninguém sabia nada dessa garota E nem quem eram os pais dela A minha família já pensou em adotar ela A minha mãe disse que se não tivesse acontecido A pior coisa que ela já viu Talvez aquela menina fazia parte Da nossa família até hoje Entendi Vai acontecer a pior coisa que a mãe dela já viu agora Até que chega a noite mais bizarra Da vida dos meus tios e da minha mãe A garota tava mexendo E fazendo muito barulho dormindo A minha mãe achando estranho Foi tentar acordar ela Pra ver se tava tudo bem Daí a garota começou a gritar A xingar Falar palavras que minha mãe nunca tinha escutado A gritaria acordou a casa toda E a garota tava muito esquisita Ela se debatia Tentava se contorcer Meus tios assistindo toda aquela situação Tomaram uma atitude Já que ninguém conseguia acalmar a menina E sem contar que ela já tava dando muito medo Meu Deus, é o demônio que entrou no corpo da menina Ave Maria Deixa eu até fazer um pai nosso pra proteger Minha família é muito religiosa Somos todos católicos E sempre tivemos muita fé Então meu avô falou pro meu tio pegar a bíblia E falou pra todo mundo dar as mãos E começar a rezar por ela Meu tio então começou a ler versículos da bíblia Bem alto Enquanto os outros ficavam rezando em silêncio A minha mãe disse que quanto mais eles rezavam Pior ficava a menina É o satanás É o satanás Ela gritava muito alto E parecia que tava sendo torturada Até que chegou um momento Que ela parou e desmaiou E começou um cheiro horrível De alguma coisa podre no quarto A minha mãe disse que ninguém mais dormiu Ficaram conversando sobre o que fazer Então como já tava quase amanhecendo Meu avô e meu tio saíram com o carrinho que eles tinham E naquela época Como não tinha telefone Foram pra outra cidade Especificamente em Londrina Onde a irmã do meu avô morava Ela era freira E eles pediram ajuda dela Mano Que situação A criança que vocês nunca viram na vida Começou a ficar podre Começou a ficar com cheiro de chorume Na hora que começou a rezar Que que é isso? É a filha do demônio Então a irmã do meu avô resolveu ajudar E voltou com eles Nisso tudo A garota já tinha acordado Falado Comido E feito tudo como se nada tivesse acontecido Enfim Meu avô chegou com a minha tia freira Ela conversou com a menina E disse que ela teria que ir embora Meu Deus Mandou a menina pra fora de casa E pelo que eu entendi Levaram pra um orfanato Daí a minha tia freira perdeu o contato depois disso E toda a minha família também Beleza mano Faz sentido né Faz sentido Porque sempre quando chega alguma pessoa Que tá com uma energia meio ruim Eu não acredito em espírito Mas eu acredito um pouco em energia Tá sentindo a energia? Porque a energia da pessoa pode moldar o ambiente Se tem uma pessoa chata Que fica reclamando Fica gritando Que fica xingando Ela vai contaminar o ambiente da sua casa E vai ficar aquele clima ruim Então sim Energia existe sim Na minha opinião E aquela menina Transformou sua casa num inferno Muito obrigado Isa Por mandar Essa foi Foi bizarra Mas foi leve Que isso A menina começar a ficar com fedor Na hora que tá rezando pra ela Isso aí é coisa de De satanás mano Agora Deixa eu ver Tem duas opções aqui Um último adeus Ou O dia em que eu vi a bruxa da morte Meu Deus Eu acho que eu vou nesse um último adeus aqui Vai Vamos ver o que é esse último adeus Será que é morte? História de morte me dá tristeza mano Eu não gosto de morte Quem é que gosta também? Amanda que mandou Fala Amanda Olá Ted Eu não sei se ainda tá funcionando Mas acho que quero compartilhar essa história com você Tá funcionando sim O e-mail inclusive tá de terror zap Tá Amanda nesse e-mail aqui Que é nesse e-mail que a gente vê as histórias Meu nome é Amanda Mas me chama de M O ano de 2020 não foi fácil pra ninguém né Mas creio que ele se torna mais caótico Pra alguém que tinha não só uma pandemia pra lidar Mas também um TCC e luto Perto de junho Eu comecei a sentir algo muito frio E como se toda a minha vida estivesse saindo do meu corpo Sabe Fazia limpeza na minha casa Pra tirar essas energias Sei que não são todos que acreditam Mas isso trazia uma paz momentânea Acredito Acredito Mesmo que seja psicológico Isso funciona E muda a energia da sua casa Ou pelo menos a sua energia Eu acredito No mês seguinte No dia 13 de julho Meu avô que me amava muito Acabou no hospital com um princípio de infarto Tudo isso acontecendo E meio a eu ainda sentir aquela energia gelada E tendo que estudar pra completar meu TCC Ou seja Minha cabeça estava um caos Eu te entendo Eu te entendo Amanda Quando acontece alguma coisa ruim aqui na minha vida E eu tenho que gravar É sempre É sempre meio caótico Sabe Porque você não consegue se concentrar nas coisas Você só fica pensando naquela coisa ruim Então eu te entendo E sei como você estava com uma semana Ou um ano terrível No dia 8 de agosto de 2020 Pediram pra que eu ficasse com a minha avó Que estava sozinha em casa Por conta dos filhos que estavam no hospital E eu aceitei sem problema nenhum Afinal eu amo ela E nem imagino como era ver alguém Que você foi casada 64 anos Indo embora pouco a pouco Daí na madrugada do dia 9 Eu levantei E meu pai disse que poderia ir pra casa dormir na cama Eu moro umas casas acima dela Chegando lá Peguei no sono de novo E então tive um sonho Eu estava numa estação de trem Com todos os meus 4 primos E irmã mais nova Nisso meu avô senta do meu lado E eu seguro a mão e pergunto Aonde vamos vovô? E ele responde Eu estou indo em uma viagem Amandinha Eu fiquei confusa com aquilo Mas todos estávamos esperando o trem com ele Pra irmos viajar Entende Ai é como se ela estivesse Sentindo a morte do avô No sonho dela Ele dando tchau pra ela no sonho Acordei de novo com o telefone tocando Eu corri pra sala E meu pai estava só respondendo breves sim E desligou o telefone tristemente Eu perguntei o que houve E ele respondeu Ah, aconteceu inevitável né filha E eu soube que meu avô tinha ido embora E coincidentemente Aquela energia fria que eu sentia Também A única coisa que me conforta até hoje Foi que de uma maneira ou outra Eu fui capaz de dar tchau pra ele Mas a falta que ele me faz É algo que segue comigo diariamente Ele tinha 94 anos E foi a pessoa que eu mais vi lutar pela vida E o quanto amava viver Foi forte E lutou até o fim Sei que não são todos que acreditam Mas eu encontro conforto nesse sonho Cara, faz todo sentido É muito difícil da gente explicar Sobre essas coisas sobrenaturais Sobre mensagens do além E tudo mais Mas eu acredito muito Que seu avô tenha te dado tchau Naquele momento que ele Viu a luz branca no fim do túnel Ele conseguiu se comunicar com você De alguma forma E te dar tchau Já que ele te amava muito Que... Que... Ah velho Isso é triste né Isso é triste Quem perdeu parentes Pessoas que amam muito Sabe que é uma sensação horrível Lidar com luto É um negócio que assim Só o tempo consegue curar Não tem muito que você possa fazer velho E família Foi isso Eu sei que esse foi um vídeo curto Foi até mais curto que os outros Eu acho Mas é porque Eu preciso sair agora mano Pra fazer um... Um negócio na cara Deixa embora Muito obrigado Rezem E até o próximo vídeo Tchau Pera aí Se não quiser rezar Porque não tem religião Não precisa tá Não sei porque eu falei rezem Mas é isso Tchau